Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guru, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente galera, é do Hyven Quest, e eu ia fazer um, como é que eu posso explicar pra vocês, é, há uma meia hora jogando aí o jogo e tal, e etc, só que aqui vão minhas primeiras impressões, tá? Isso daqui é claro que o jogo tá realmente no, no, em fase de desenvolvimento, a gente tá aí, é, já em, em junho, e aparentemente o lançamento do jogo é pra março de 2024, tá, lá pelo dia 27, né, porque eles falaram que o jogo vai ser lançado no primeiro quarter, né, Mas geralmente eles fazem teste dia 27 ou dia 10, né, então provavelmente dia 10 de outubro de 2023 tenha mais algum beta open, mas eu acredito que não Pois bem, eu não vou me mexer muito aqui, mas vocês já olham, e aparentemente o personagem parece um boneco desproporcional, mas não é, tá? É, é, dito isso, por que que eu tô falando assim que ele não é, é, desproporcional? Porque o game por si só tem algumas, umas peculiaridades, você não consegue andar clicando no mapa, ó, eu tô clicando aqui e o jogo não funciona, não sei se vocês estão conseguindo ver o mouse aqui, ó, mas não funciona Se eu minimizar o jogo aqui, a minha interface gráfica, como vocês estão vendo os atalhos aqui, ele buga e volta, ele reseta, então, mesma coisa, pelo mapa, se eu clicar no mapa com o botão esquerdo, eu consigo andar Beleza? Tá andando aqui e tudo mais, né, aí eu posso voltar aqui, mesma coisa, o boneco consegue andar se eu clicar no mapa, só que se eu arrastar o mapa, ó, por exemplo, cara, eu posso, deixa eu, beleza, parou Eu posso arrastar só um pouquinho, arrastei só um pouquinho, cliquei, não anda mais, ó, tô clicando no mapa aqui, lá do direito de cima, não anda mais Se eu clico aqui, também não anda, então, eu aperto o M, dou um zoom aqui, quero, ó, quero que o boneco venha pra cá, ó, direito, esquerdo, dois botão, é, enter, clique, direito, alt, nada Até mudou ali, ó, negócio do português e não vai, então, não anda, né É, se você aperta aqui algumas teclas de atalho, por exemplo, X, você vem aqui pros stats, ou equipamentos, ou customização Tudo aqui só dá depois que você passa perto de tutorial, e é a customização do boneco, ela é misturada, ou seja, por exemplo, diferente do Tibia, eu vou tentar comparar bem com o Tibia isso Mas, se você quer o cabelo azul, só o cabelo, você não consegue, né Você acaba mudando outro, outro, né, layout ali, alguns detalhes Então, a cabelo azul, olho azul e detalhes em azul ou vermelho, ou seja, a cor que você quis Que é o Super Saiyajin, né, acho que aqui é o nível Deus, não sei, nível God, sei lá Aí tamo aí, né, na fuleira, acho que cor que eu tava usando, eu nem lembro Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3 Não lembro agora, era essa ou essa? Acho que era o azul mais escuro, né Vamos ver qual que é o azul que fica mais legalzinho Só que, o que que acontece aqui? O boneco, por si só, não é ruim Tipo, as sprites são bonitas, o personagem anda Só que eu acho que fica devendo Nessas questões aí Né, se eu quiser mudar o outfit aqui em alguma outra parte São outros detalhes da roupa, né Isso pelo menos na base de outfit de arqueiro Aqui no 3, a mesma coisa Você muda um detalhe Tipo, é muito estranho, né O boneco ali Vamos ver se eu consigo andar com ele Beleza É, o que que ficou verde? Nada A calça tá verde, né? Porra, mano O que eu quero com a calça verde? Aqui eu vou mudar o sapato, não É a luvinha e a bota Então, tipo, fica muito estranho você customizar a parte do boneco Ah, eu quero essa parte aqui verde, aquela dali eu quero laranja Tipo, cara, a roupa do boneco fica, tipo, toda trançada, sei lá, entendeu Então você consegue fazer um arco-íris estranho aqui Eu, sinceramente, não gostei Então, tentei fazer aqui, tipo, ah, quero a roupa preta, sapato preto, não deu O sapato vermelho Também não deu Porque ele joga a parte da roupa vermelha Aí eu falei, quer saber? Foda-se Vai ficar tudo preto e azul Né, duas cores só E você vê que a maioria da galera tenta fazer, digamos, a mesma coisa Porque fica paia, entendeu Fica meio tosco você tentar aplicar um conjunto melhor de cores no boneco Não fica legal, cara É muito estranho Pelo menos, na minha humilde opinião Não dá pra dar zoom Fica muito, muito estranho Então, tá aí, ó Eu queria deixar o sapatinho vermelho Não consigo Porque ele acaba deixando a luva vermelha também Então vai de sapato preto e os detalhes em azul Um único detalhe em azul O resto é preto Porque, ó Cara, o que é esse verdinho aqui? Nada a ver Tipo, não tem lógica isso É muito estranho Né, e aqui a mesma coisa Você pinta aqui Fica tipo, ó Detalhe preto Veio vermelho Não Não vai rolar Então, é só isso aqui Ou, né Detalhezinho azul Mas Azul aqui Sei lá, cara Azul que combine mais aqui Tá bom É azul, né Então a customização Eu achei meio nheca Tá É, sobre os status aqui É Eu tô fazendo full destreza Então O boneco sempre volta a bater aqui Menos 46 Daí menos 48 Toda vez que eu ulpo Porque eles mexeram nos status Eu não peguei nenhum item ainda Tô indo lá fazer o item Vamos clicar no mapa aqui Ah, andei, né Desculpa aí É Acho que mais ou menos aqui, né Que tem a quest É, o boneco não entra sozinho Porque aqui tem uma rampa Então o boneco não vai entrar na cidade sozinho Então, é Eu tenho que dar um zoom aqui E colocar ele Clicar pra ele na frente do portão Daí aqui eu tenho que andar Daí depois eu posso clicar aqui E terminar de fazer a quest Que vai ensinar Eu a craftar materiais Sobre a questão de arquétipo, cara É Se você mistura um ranged Com um melee Como eu quero outras Os atributos passivos, né Eu nem vou usar o shadow, basicamente Então vou usar As vezes que eu passei E tentar fazer um teste aqui É De velocidade Ele bate de perto Então não adianta Você fazer Habilidades ali Do personagem É Com Essa questão Tipo Ah, eu vou fazer Vai dar certo Não, não vai dar certo Se você quiser Ou jogar de melee Você joga de melee Se você quiser misturar um ranged ali Você tem que virar mago Por exemplo, né Mas a gente já viu Que aparentemente Os atributos Não interferem muito no combate Pelo menos não no PvE Quanto os monstros Do mesmo level Até certo ponto Outra coisa também aqui Que é bem Estranha Seria A questão do inventário Você tem o inventário Para quest E a questão do inventário Normal Como eu ainda estou jogando Não, joguei Que nem o pessoal pode falar Ah, mas você nem chegou ainda Ao Ao fundo do poço Quando você dá dois cliques Não estava funcionando Agora você Clica aqui E o anel Acaba indo Lá Para onde tem que ir Aqui você não sabe O que que faz A não ser que você Clique e abra Então não diz aqui Que isso daqui é o personagem E aqui não diz Que é o infusio Então se só Passa o mouse Poderia ter aqui Um menuzinho Infusio Mas não tem É que eu tenho que adivinhar Que aqui tem equipamentos Porque ele abre no status Ou na última Artelinha que você deixou Tá vendo Ah, opa Adivinhei Que tem equipamentos Beleza Aqui é ataque power Attaque power por dois E tem um base ataque ali Mas a gente sabe Que o might Quando você investe Alguma coisa em might Os status aqui De might Ele aumenta O seu ataque power Então o que que é melhor Colocar esse cara aqui Ou colocar esse cara aqui Tá vendo lá O importante é ataque power Então O que que tá acontecendo Né Ó Esse anel aqui Não é melhor Porque eu perco dois De power Olha lá Pum Aí com esse daqui Eu tenho mais dois E mais dois de ataque Vai pra cinquenta e set Então pra que que eu vou colocar might Entendeu Não vale a pena Né Então quatro de might Não Prefiro ali ter O anelzinho Mas com o tempo Vai melhorando Então você vai colocando Isso nos seus atributos Aqui pra quem não sabe É o valor base Né O valor que você tem Do teu boneco Que vai pegando leve E tudo mais Que é o sistema Aqui é o valor de bônus Que você vai colocando Em skills Né E em habilidades Ali e tudo mais Né De novo Vai passando de leve O jogo vai te dando Ali Vai tendo uma arma Né Que nem eu tenho O arco lá Que ele dá A quantidade de ataque E tudo mais E aqui É o valor total Dos seus atributos Então isso daqui É bem básico Também não tá traduzido O Eipon Power E eu tô jogando Com a versão português BR Pois é Vocês foram ver aqui Em algum lugar Que não sei onde tá agora Audio gráficos Console Talvez eu tenha Talvez eu tenha que sair Do jogo Pra mostrar pra vocês Posso sair Mas o jogo Ainda não tá traduzido Então Tá tudo em inglês Falaram que ia tá traduzido Ia tá legendado Etc Mas não tá Não tem o áudio também Isso no beta Mas falaram que pro lançamento Já vai tá Mas também disseram Não, não No próximo close de beta Vai tá disponível sim Desculpa Não tá disponível Eu não faço nem questão Nesse beta aqui De aprender É A craftar itens Tá E aí atrás Etc Talvez eu procure algum tutorial Depois Então Vida que segue Os atalhozinhos Aqui embaixo Aqui Cara Só pra quem conhece Entendeu Então Só pra quem viu o tutorial E etc Tem os tutoriais aqui A princípio Do cachorrinho Você clica aqui Na cara do cachorrinho Que ele abre Aqui ó Tutorial de reputação Tutorial de profissão Como criar O trade pack Como fazer Tipos de armor Mas ele vai dando Só dicas Tá vendo É meio nheca Entendeu É muito ruim Mas daí Beleza Ah aqui Ok Ó legal Vai te mostrando Aqui o que significa Cada coisa Né E cada tela Mas eu achei bem Bem Ruim Fraco Basicamente Aqui ele fala sobre As profissões Daí aqui você tem Realmente a profissão Eu não Não sei como Passa daqui ainda É muito engraçado Não sei De fato Não saberei Mas vou tentar Fussar Pra ver Se alguém Cria um vídeo Tutorial Então O jogo Por ser Entre as intuitivo Não tem nada intuitivo Eu plantei umas batatas Lá na lente Agora que eu cliquei aqui Pra tentar descobrir Como é que funciona Mas de novo Tudo em inglês Então Né Então Vida que segue Aí aqui parece que você tem Skills aqui Pra você farmar E essas skills aqui São quando você coleta A planta Então Você vai habilitando Plantas cada vez mais Né Aqui tem O XP de farmar Aqui a chance De você Né Você vai upando aqui O que você quiser Aparentemente Isso daqui é pra ser O A taxa Melhorar a taxa Mas provavelmente Você vai Colocando seus pontos passivos Aqui onde você quiser Não sei se vai ter um limite Né Mas aqui diz que Você adquire um ponto A cada 3 levels Que você evolui Isso daqui E você vai Colocando aqui Acredito que isso daqui Seja a velocidade de coleta Ou seja Termina mais rápido Né Muito provavelmente Esse daqui é a XP Ou seja Você precisa de XP Pra upar mais rápido Né Aqui a chance De você ganhar Né E aqui vocês vão Clicando depois Vocês vão Vão vendo como é que funciona Aí ele vai mostrando Aqui pra que que serve Cada coisa Só que De novo Pra mim aqui Cara Eu quero saber O negócio da carpintaria Eu não Não descobri Por exemplo Como faz Pra craftar Fazer essas partes Aqui Porque eu também Não fui atrás ainda Daí tem aqui A questão de É Outras Questões de craft Que cara Eu preferi não me aprofundar Muito nesse Close de beta Talvez só um pouquinho Mas eu quero só fazer Quest e tudo mais E ver as outras coisas Né O sistema de reputação Eles mudaram Então também não quis Me aprofundar muito Né Nessa questão Como tá tudo sendo Muito testado Ainda nem sei O que que vale a pena Aqui investir No começo Talvez Como eu quero Focar mais em dano Então Ah Vou colocar aqui O amuleto Vai me dar Mais 10% De status Ou o anel Então vou queimar Meus pontos aqui Mas tem a questão De gator Também Se você quiser pegar Level mais rápido Ganhar 2% Se você for focar Em crafting É óbvio Que você vai investir Em skills de crafting Né Se você quer mais Silver dos monstros Ou seja Vai ficar grindando Os monstros Loucamente Só que a maioria Da galera já sabe Que a ideia aqui É Com base no meu 4 Né Você teria que É Ter Aumentar A tua chance De drop Né Dos itens De monstros Então isso daqui É bem bacana Né Então achei isso daqui Bem interessante Não sei quantos pontos Vai ser disponibilizado No geral No total Etc Isso daqui Vai fazer alguma diferença Superliga Hiper mega master Blaster da vida É Então Seria Mais ou menos isso Comparando com tibia Cara Eu achei o jogo Lento Ah mas você não põe Beleza cara Sei ok Tranquilo Não peguei Level 50 60 75 Mas cara O jogo Parece tão grande Só que quando você Coloca os tiles No valor proporcional Você vê que tanto no tibia O boneco vai É do tamanho do Do quadrado Do square Tão vendo Bonequinha do tamanho do square Aqui tem uma porcaria De um tapete Aqui não tem Diput Tá bom Eu já volto ali Enfim Queria mostrar pra vocês Aqui que O quadrado É proporcional Só que no tibia Você joga Com a tela minimizada Tipo O tibia Ele come Uma parte Da sua tela Então Se o tibia Fosse Desse zoom Seria mais ou menos Isso daqui Basicamente Tá Cara Como De novo Se a gente entrar Na questão De comparativo Com o tibia Acho que aqui o chãozinho Tá melhor pra comparar O boneco tem o tamanho De um tile Ou seja De um square Então é tranquilo Não tem diput Não percebi isso Talvez tenha Um banco Aqui alguma coisa Mas não explorei muito Graficamente O jogo Você pode tirar o anti-alias Você pode colocar o anti-alias Eu vou fazer O teste aqui pra vocês Ah Vamos ver Troca O jogo Ele fica meio borrado E assim Fica melhorzinho Porque são sprites Então Pra que colocar Anti-alias Num jogo Que né Cara Não faz muito sentido Jogar assim Então você tem que Joga desse jeito Entendeu Se eu pudesse Abrir o tibia Aqui Não sei se vai dar certo Vamos ver aqui Só pra mostrar Pra vocês Como que fica Graficamente Se você for pegar E comparar um jogo Com o outro Na questão do tibia Aqui Eu tenho a parte Do blur Então Como o tibia Ele tem uma tela Muito pequena Então Você fica pensando Assim Ah cara Aqui tem o anti-alias Também Mas eu posso tirar Aí realmente Fica o jogo Mais Rebuscado Agora Só que você vê Que o tibia Tem a telinha menor Porque ele é Proporcional Entendeu Então vou tentar Dar só um Tirado aqui Ó Essa é a tela do tibia Entenderam Então você vê Que ele é menor Entendeu Aí quando você Vem aqui Pro Raven Quest Você vê que o Raven Quest É maior Então não tem como Você comparar Isso daqui Que tá numa tela menor Um quadradinho Tem todos Os menus na lateral Com isso daqui Que tem todos Os menus ocultos Então Pra que você vai querer Ficar vendo o inventário Que nem Eu também não sei Por que que serve Essa Só que As bags Você precisa Aqui você não precisa Ficar vendo bag Entendeu Tipo Você não precisa Ficar vendo Tua mochila Toda hora Entendeu Que seria o inventório Você não precisa Ficar vendo Isso daqui Toda hora Não precisa mesmo Não faz sentido Nenhum Né Você ver O inventário Só que A princípio Sem anti-alias O tibia Ele fica Estranho Né Mas Enfim Parece que o contraste Grita na sua cara Assim Aí você acaba Colocando aqui É Deixando O anti-alias No tibia Ele fica mais Redondinho Fica meio Borradinho Assim Mas sei lá Né Tenta ver se eu Deixo o sem aqui Só pra Pra ver Como é que fica E já vamos Fechar aqui Como eu tô Vindo Do tibia É Do outro servidor O que que eu percebo O que que eu noto Né Eu noto Por exemplo Que É A princípio Estaria muito Mais fácil A jogabilidade Muito mais rápido Muito mais prático Você aperta Não quer que não ande Achei que dá até pra dançar Beleza Tem pescaria também Etc Mas eu vou ter que ver Como é que funciona Porque é tudo no atalho Do mesmo jeito que o tibia Hoje em dia Você só clica no atalho E vai usando a magia Entendeu Tem ali Essa comodidade Tem a questão também De montaria Aqui no jogo E tudo mais Só que Pra mim Né E eu Tô estranhando Eu tô achando Meio nheca Falei Putz Mais do mesmo Entende Mais do mesmo Só que assim Vamos Esperar lançar o jogo Vou tentar Passar a goela abaixo Não sei se vou conseguir Sério Não sei se Se vai rolar A casinha do housing Aqui Eu já consegui pegar Minha casa aqui Já taquei ela aqui Nesse canto Como a gente Deu Clean Na lente Não funcionava Eu tive que ir lá Pessoalmente Para dar Clean Tanto que Os Attivements Aqui Eles estavam Em branco Que seria Dar um Clean A lente Aqui Não sei como é Que ficou no site Do Raven Quest Lá na Wallet Account Não sei como é Que tá Funcionando Essa questão Das atividades Lá Você vai Estar Equiparado Ou Se vai Estar Certinho Né Porque Ainda tem Muita coisa É beta Cara É um Literalmente Uma sessão É Então assim Não tem como Falar pra vocês Ah Eu vou ganhar SBT Não vou E etc E etc E etc Né É O que eu consigo Mostrar lá Que tem 167 De 838 Tokens Então Reivindicar Além de ali Tá 28 E aqui Tá 28 Então tá batendo Com o que tá No site Completar o tutorial Tem 11 Então quando eu Clico lá Em completar o tutorial Também tem 11 Então A parte da demo Não mostra aqui Mas aqui Eu já ganhei 6 de 66 Né Que vai Completando Story E tudo mais Esses Archivements A princípio São só do beta Não é pra ir Pra dentro do jogo Mas não sei Como é que vai ser Ainda Porque você vai Ver ó Galera vai ter Né Se conseguir fazer Tudo isso daqui Já tem aqui Uns SBT garantido Que é o token Do jogo Tá Como ainda tá Em fase de testa De testa Nossa Como tá em fase De teste A gente consegue ver Aqui a parte Dos Dos trade packs Né Não Não tô fazendo nenhum Não quis me aprofundar Nesses negócios aqui ainda Não sei como Vou conseguir coletar Isso daqui futuramente E etc Mas enfim Já foi dito que tudo O que é trade pack Vai ser dado Sim Pra lente Então Existe aqui no teu Deixa eu ver se é aqui no personagem Ou é no inventário Daí que era Quer ver Infusion Aqui no inventário Aqui tá A quantidade Relativa de gold Com base no silver Que você ganha do jogo Eu ganhei já 6k Entendeu Então basicamente Deu 432 De gold Que seria Entre essas Minha atividade no jogo Isso daqui Vai ser convertido Depois Uma base De pool Pra ver Quantos SBT Já que tá com Sunbreak token Ainda não tive Pra ver Quantos Que vai ficar Depois que virar O dia É diário Isso daqui Então a gente Espera aí que Digamos Funcione De certa forma Se não funcionar Daí a gente Meio que Tá lascado Porque Tipo Ah Eu tenho aqui Essa quantidade Hoje De Cadê o inventário Escuro aqui Aqui Hoje eu tenho Esse gold Que ele acumula Com base Na silver Ou com base Nas minhas Atividades E daí Ele vai ter Que gerar SBT Então a gente Simplesmente Vai ver Se Vai dar certo Certo Aqui era pra mim Ter uma quest Aqui Não sei o que Deu Mas enfim Depois eu vou Me aprofundar Mais nessas quests E tudo mais Eu daria Assim Pela sprite Assim Uma nota 8 Bem legal A dinâmica Que vocês estão vendo Que tá chovendo Na tela Isso também Eu acho que vale Muito a pena Tipo Cara Parabéns pro jogo Nota 10 É o jogo Feito Desenvolvido Em 2.5D Basicamente Esse jogo Tá sendo Fabricado Do zero E já vão fazer Dois anos E pro nível Que tá E como passar Dos betas Eu não jogo Porque eu me irrito E olhando aqui Eu já tô Irritado Então assim Cara Você vai fazer um vídeo Falando mal Do meu jogo Gente Não Não joga Não leve Então a sério Essas primeiras impressões Eu acho que Como é um jogo Que não tá pronto Então beleza Eu vou deixar Passar batido Entendeu Mas dá pra perceber Assim Que Quando você tem Uma base Sólida Não sei se eu posso dizer Sólido Mas por exemplo Pra mim é um Bloodstone Isso daqui Entendeu Se você jogou Bloodstone Online Pra mim Cara Ah é um Bloodstone Com NFT Não tem a cara Do tibia É diferente Sim Tá Ó lá Vamos apostar Corrida aqui Ah o cara Parou de andar Queria que ele Continuasse andando Aqui Aí depois eu vou ver Onde é que faz A quest ali E tal É Porque eu queria Dar segmento nisso Só que os monstros Assim Eu pelo menos Não vi Eu até posso ir lá No monstro mais difícil É Solei o bicho Fui fugindo 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 É Não senti Aquela questão De outro servidor Tipo Que nem Não tem runa No jogo Entendeu Então Se você matar Um bicho Vai ser unitário Não sei que você Fique level mais alto Aí você começa a mobar Começa a fazer box É Talvez eles coloquem runa Futuramente ou não Não faço a mínima ideia Então a gente não tem como saber Pra que caminho vai levar o jogo Né Eu sei que a maioria O jogo ajuda muito Então Ah você quer interagir com uma árvore Você quer interagir com um personagem Aqui não tá traduzido Então Você vê que os personagens Ficam falando coisas Né Então talvez tenha um dica Pra alguma coisa aqui Não dá pra dar zoom Na frase deles Eu achei muito ruim O texto Então tem que ler aqui Colocar a cara no monitor Pra mim é pequeno Problema de visão Não tem como dar zoom Não tem como aumentar Sou cegueta mesmo Então eu acho isso ruim Entendeu Diferente do tibia Que você entra lá Você vê aquela Eu acho que Eles deveriam ter usado A fonte do tibia Aqui pra mim Tá pequenininho Entende Ou deixar a gente Melhorar né Dica que você tem passagem Eu também não usei Em nenhum momento Eu tenho usado Poção Pot Falei que não ia usar Ah mas Guido Você pegou Não Eu não testei Tô fazendo outras coisas Então Vida que segue Aqui Não dá pra dar look Não dá pra ver Se esse Né O que que é Um cara dormindo Acorda aí mano Não dá pra É Usar alt Nos personagens Você não sabe o level Que são os personagens Você não sabe o level Né Você não interage Você não vê nada Que nem tem no tibia lá Ah você viu uma planta Você vê isso Você vê aquilo Não funciona assim Os baús aqui Quando você quer abrir Ó Dá pra subir Mas nem parece Que o boneco subiu né Agora Deu pra prestar atenção Aqui mas Enfim Já pensei que tinha bugado Falei caraca Essa espada aqui Não é pegável É só cenário Não dá pra pegar A espadinha Aqui ó Sobe em cima de caixa Não sobe em cima do baú Não dá pra arrastar item Não dá pra arrastar pessoa Entendeu Eu não consigo clicar E arrastar Então tem coisas assim Que o jogo não faz Eu senti falta De clicar no mapa O boneco ia andando Entendeu No automático Então Pra jogabilidade Cara Eu dou um 5 ainda Dá Dá pra diminuir Pra um 3 Assim Talvez Né Graficamente é muito bom As interatividades Com as quests Aqui eu tenho que ver Lá no site mesmo Não vou ficar Quebrando a cabeça Entendeu Ela deu alguma Algum material ali Pra mim fazer Mas enfim Mas é isso Eu acho que Falta muito ainda Pra Né Pra Ou eu não peguei Os itens lá Não sei também Mas pra mim Aqui eu vejo Que falta Bastante coisa Pro pessoal Terminar a desenvolver Assim Tipo Não tá pronto Você vai farmar Vai grindar Vai fazer o que Sabe Tipo Né Não Não sei Entendeu Então Eu tenho Log Mas o negócio Não funciona Então Não sei Não sei nem Se era pra eu Estar aqui Na carpintaria Mas enfim Vou ter que ver No mais Curtam Compartilhem Se inscrevam No canal Se vai valer a pena O investimento Na land Ou não Só o tempo dirá Se o jogo Vai flopar Ou não Tem bastante gente Jogando Tem muita gente Que comprou O game Por si só Tem bastante gente Reclamando Também No discord Esse cara Falando Ah mano Chega de reportar Não vou mais reportar Por querer nenhum Eu só quero jogar Entendeu Mas Eu esperava Que fosse Um pouco Ai Droga Esqueci que não pode Arrastar o mapa Tem que só diminuir Eu gostaria Que o jogo Fosse um pouco Mais É Como é que eu posso Dizer Mais fluido Assim Não ficou ruim Mas que desse Tivesse um Fosse um pouco Mais longe O zoom Entendeu Tipo Né E já traduzido Também Tudo mais Mas a gente Espera E aguarda E vamos ver O que vai rolar Beleza Agora fica a critério De vocês Se vai valer a pena Ou não Jogar o game Se vale a pena Pagar a pateira land No Raven Quest O Raven Dawn É o mesmo jogo Só que sem o Pay to win Porque Aqui vai vir com o Pay to win Super loucamente Né Então vamos ver O que que O que que vai O que que vai Rolar certinho Com o game Ah Aqui tem um bicho Que é level baixo Tancando Tancando O dano do arqueiro Já tá alto Então tem que ficar Farmando Aquele velho grind Estilo tibia Você mata 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 Você é level baixo E mata o mesmo bicho Cara Por horas 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 E vai farmando Assim Entendeu Eu não cheguei Nos level mais altos Estou farmando em quest Então espero que Até o level 75 Tenha coisa pra fazer De quest ainda Até o level 50 Até o level 100 Senão vai ficar chato E vida que segue A gente transforma Tudo em NFT Vende Vende o token Sei lá Some Porque Realmente Pra mim Ficou meio Nheca O jogo Mas pra mim Então acho que Vocês tem que experimentar Se quiserem Close de beta Kay Ou open beta Kay Vai ficar aí 14 dias Mas eu acho que Vale dar a opinião De cada um Eu já não queria jogar Mas acabei pensando Puts Vamos ver se eu mudo Né Minha visão do jogo Mas Não consegui Pra falar a verdade Eu não consegui Né É Mas sei lá Né Enfim Não quero enrolar Muito aí Eu sei que tem muita gente Raipado nisso Falando Ah é isso É aquilo E etc Mas cara Pra mim Vou ver vídeos Tutorial Lá dos 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 pessoas Ó Tem bastante gente Fazendo aqui Ó A rangers company A maioria Não resetou level No open beta No closed beta No beta Beta Né No begeta beta Então O rangers company Não lembro Não sei como é que Funcionam as tasks Aqui É Parece que é level 17 Sei lá Mas vamos ver Né O que que O que que dá Esses buffzinhos Aqui Vamos ver como é que Funciona a rangers company Mais futuramente Pra que que Seria E tem aqui Você pode gastar pontos Comprar itens E tudo mais lá Então assim Cara É um jogo que Você vai ter que Aprender a jogar Vai ter que Aceitar Que é assim E vida que segue Entendeu Não tem Não tem muito Não tem muito Que Que fugir disso Né Infelizmente Né Porque Assim Não é tíbia Tem cara de tíbia Tem cheiro de tíbia Parece tíbia Mas Minha opinião Ele tá mais Pra um Bloodstone O que Na minha opinião Entre essas Seria meio ruim Assim Mas Sei lá Né É Cada um é cada um Né Então É Vamos ver O que Que Vai acontecer Né Aqui ele fala Usa os materiais Dados por Leoturn Link Para craftar Uma nova armadura Em Ravencash E em qualquer outra Estação No caminho Ah Tem que realmente Fazer uma armadura Cara Então tem que ir No Blacksmith Provavelmente Ou Ou no Waving Station Tá Vamos lá no Waving Station Então Ah Aqui Esqueci Não dá pra clicar no mapa Tem que diminuir Aqui e aqui Então Eu vou ficando por aí Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe A minha experiência Foi uma experiência Parecida Tá sendo Uma experiência Parecida Que a do Bloodstone Eu sinto muito Pra quem é fã Pra quem tá hypado Mas é verdade E é isso galera Sem mais delongas O jogo tá em desenvolvimento Então não adianta Esperar muito De um jogo Que ainda tá em desenvolvimento Tá Vamos ver né Os próximos episódios Falou Valeu Fui Tchau 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 Tchau